Tá fritando, tá fervendo Desculpa te falar, mas nós aqui aumenta a mer É que faz o horímetro girar então Como é que é? Não esquece não, hein Sua história é você quem constrói, mas é Deus quem permite É que tem a senha, que manja aí É que faz horário então Subi na nave Sobe na nave E aí Acaba mesmo A frente dele Não tem noção da câmera É monstro demais Ó a dificuldade pra descer Ó a situação Mas o pneu ficou pequeno perto do pneu Valeu apeladores top de elite É que tem a senha, que manja aí É que faz horário então E aí E aí